Hoje eu vim aqui no Fluffy Games, é um evento no Instagram com todos os patches famosos. E eu tô aqui cheia de celebridade, vocês nem acreditam. E Leis, obrigada por ter convidado a gente. Obrigada por terem vindo. Ah, imagina! E me conta um pouquinho o que é esse evento que a gente tá participando aqui. Então, hoje é uma ação inédita, a primeira vez que a gente tá fazendo isso no mundo. O Instagram chamou todos os pets, bichos de estimação aqui de São Paulo pra se juntarem pra gente fazer uma brincadeira divertida com dois assuntos que são os mais seguidos do Instagram, esporte e animais de estimação. Então a gente quis fazer um evento que falasse tanto de esporte, tanto de outro assunto super querido que são os bichos. Isso volta muito à história do Instagram desde o início, porque o nosso cofundador, o Kevin, a primeira foto que ele postou era do dog dele. Você imaginava que vinham tantos animais, eu vi porco, gato, coelho, cachorro, todo mundo muito famoso, você imaginava que viriam tantos patches assim? Como a gente sabe que o Brasil é uma comunidade tão diversa e criativa, a gente tá super feliz, a gente não tá tão surpreso porque a gente sabe que a nossa comunidade é super diversa e criativa, então tá sendo incrível. O Fluffy Games teve provas de corrida, levantamento de patch e salto com obstáculos. Foram convidados sem patches entre cães, gatos e coelhos. O evento durou a manhã inteira aqui no Clube Espéria em São Paulo. E assim finalizamos os jogos, os Fluffy Games com a Tocha Olímpica, Laila, eu e Rafael Mantis. E aí